Oi gente, tô aqui sentada debaixo de uma árvore, esperando minhas cunhadas. Nós estamos indo lá no sítio de Toninho, buscar um feijão que ele mandou nós tirar. Ele perguntou se a mãe gostava, e mãe gosta, só que ela tá trabalhando e não pode ir, que é um feijão que a gente não tem dele. Aí vou lá junto com as meninas tirar, tô aqui ó. Com o balde na mão, esperando elas e até agora nada. Apontaram. Se tu fosse lá em casa, foi lá? Faz meia hora que eu tô aqui sentada. E eu não mandei mensagem dizendo que ia esperar aqui, mas imaginei que vocês pensaram que eu estaria aqui. Eu imagino que você ia estar ali. Eu escutei só uma gaitada de Lili e nunca chegava aqui. Cheguei mais aqui no... Na roça de Toninho, agora nós estamos na roça de Capim, procurando o feijão que ele mandou. Que tá plantada aqui no meio. Olha, ele ouviu arrancar feijão. Ai, mãe, eu tô procurando o feijão dentro dos capim, olha. Negócio é de coelho e no baixo tem o verde. E que ele no meio maduro e eu tava em cima dele. Eu ouvi que ele não tinha que fazer. Se fizeram, é isso aí. Eu já achei, ó. Cô tá apanhando machiste, Cô. Agora eu vou que eu já achei. Não querem, não. Ô, Lili, vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Ó, gente, os pés de feijão foi achado, ó, como eles são. Agora que eles estão dentro do capim, ó. Olha a cor da base dele. Aí ele é assim, ó, como é bonito. Uns caroção, bem comprido. Olha, Lili já começou arrancando. Tá procurando, Cô, tá procurando. Não, Cô, tu parece que tem medo do mato, Cô, tu. Não é coisa nenhuma, né? Cada carreira de feijão é de um capim ou outro. Tá vendo que tem a carreira de feijão. Bora, já tô acabando a minha. Tá vendo que tem a carreira de feijão. Tá vendo que tem a carreira de feijão. É porque ali já tinha um redato, né? E esses aqui, né? Aí já que eu já vim, eu vou arrancando. A Lili pegou um. Mas daí não é não, Lili. É, né? É não, a parede não tem não, ó. Pô, deixa eu te dar isso. Ali ela arrancou. Eu arranquei, Lili. Eu ia pra outra, começa com outra carreira. Meu Deus do céu. Eu vou seguir essa carreira pra você vir até lá, mas não sei. Ó, já tirei um moio. Cadê o teu moio, Cô? Vou tirar essa minha carreira, Lili. Eu não tô nem achando carreira, porque fica três pés num canto, outra carreira completa no outro. Você tirou minha carreira e Lili a tua. Ah, moleque, mas nós vamos dividir. Vai ser de todos. Lili tá ali, ó. Vou deixar eles aqui. Tira um pé, né? Aí joga numa tuia. Aí tira outro pé. Aí joga numa tuia. Vou pegar outra carreira aqui agora. Ó, a Elô entrou no trabalho agora. Agora eu achei bom pra ele. Colargui a profissão de arrancar o feijão. Quem tem problema de colo não pode arrancar feijão ali. E tá despinicando, mas a Elô, né? Tem esse novo bucho aqui, ó. E nem Lili tá ali tirando. Não vou tirar, não. Não é pra tirar tudinho, ó. Tudinho. Deixa não, nem Lili. Mas esse vai se tomar cena aqui. Mas é assim mesmo, gente. Chegou o dono. Ai, o papito. Chegou o dono da terra. Meia do ano. Meia do ano. Parece que nós estivés tirando. Fez uma errada, ele não brigava. O papai chegou. Agora, diga o dia. Nós não vamos aqui. Nós vamos aqui para a piedade ou não? E papai? Vou. E aí, os dorpinhos. Vai. A cara, assim, na lá. E vai, para quem der a piedade nossa? Vou lá, Lili. O que é que rouba ali? Não. Será que nós vamos sair hoje daqui de espinicando essa tuia? Sai, não. Foi eu sozinha do vídeo. Pode parar de me ajudar. Ai, minha gente, o tanto. Vocês acham que mulher só varre casa, é? Nós somos pau para toda obra. Eu sei. Nós vamos sair roupa para lavar. Deixa a casa, comida, tudo. E vir para a roça. O que tem mais no saco que eu tenho ali? Vim. Deixa eu ir pegar. Dizem que quem planta, colhe, né? Nós só colhamos. Nós só colhamos dessa vez. Mas foi o papai que flutuou. Ele foi buscar o tumor ali, que já não tem pouca aqui para nós tirar a hora. O serviço foi feito. Agora o Ney está levantando os capim. Tem que deixar os capim em pé para a toa e não ver. Ai, que fechinho. Olha, feijão aqui, feijão ali, feijão ali. Terminemos. Ah, gente, já chegamos da colheita de feijão. Já está escurecendo. Deixei as coisas em casa para fazer e fui colher o feijão. Ai, chegamos agora. Estou aqui. Olha. Vou levar o feijão para dibuiar na casa de mãe mais ela. E estou aqui cheia de sacola. Porque ela mandou comprar umas verduras para ela. Estou indo levar lá. E deixa eu cuidar que já está ficando de noite. E eu ainda tenho que terminar de limpar a minha casa. Porque eu estava limpando e as meninas chamaram para ir lá para cima. Aí, eu deixei tudo e fui. Então, deixa eu cuidar que está pesando o negócio aqui, viu? Mãe? Estava tomando banho. Mãe? Estou chamando a mãe para me ajudar. Pensei que a mãe... A mãe estava tomando banho, né? Não, não, não é agora. Sim. A gente trouxe aqui as verduras, mãe. Agora eu não sei se eu acertei, se era isso. Olha, a mãe aqui estava tomando banho. Olha, mãe. O feijão. Eu trouxe para nós de dibuiar, mãe. Feijão grande. Fih. E é uns caroçã, mãe. É feijão... Como é que diz? Feijão pau. Feijão pau, é. Olha o tamanho, ó. Fih, é. O tamanho dos caroçã. O moço. Aí tiramos um bocadão ainda. As me levaram. E eu trouxe esses para nós. Sim. Olha, minha gente. O que já tem aqui... Milho. E mãe está cozinhando aqui uma baciada. Deixa eu acender aqui a luz. Olha. Mãe está cozinhando uma panelada de feijão de coda. E digam de onde é esse feijão. Lá da nossa roça. Só é o cozinhado que ainda deu, é. Está aqui cozinhando para nós comer. Show. É o que, mãe? Cozinhou peixe bacalhau no coco. Eita, espia. Pode fazer com muito molho, assim, sabe? Mãe cozinhou peixe bacalhau no coco. Minha gente, quando é tempo de semana santa que mãe faz esse peixe, eu só como aqui, porque eu encho uma tigela com esse moio e como só com feijão, arroz e farinha e bebendo, né, mãe? Eu adoro comer. Eu adoro comer. Eu adoro comer esse peixe que mãe faz, porque eu fico com a tigelinha bebendo o molho dele e comendo a comida só com farinha. É muito bom demais, né, mãe? É, eu gosto disso, né? Ó, e como vocês sabem, casa de mãe, a gente nunca volta sem nada, né? Espia a bacia de jaca dura, já tiradinha, que mãe tirou pra eu, olha. Meu Deus do céu, vou comer a jaca dura agora. Quem gosta de jaca dura? Deixa aí nos comentários. Olha que show. No inverno não é ideia, mas nem as frutas, assim, ó. No inverno muda, né, as frutas? Nem a jeito. Eu sou mais fã da jaca dura do que jaca mole. Não gosto, não, muito de jaca mole. Ah, elas são boas porque são bem mais docinhas, né, jaca mole, marradura, minha gente. É demais. Gente, já fiz meus afazeres que eu tinha de fazer por aqui, que hoje minha obrigação era tirar o feijão e buscar umas verduras pra mãe, que ela tinha mandado eu ir buscar. Aí já vim trazer, agora eu vou terminar meus afazeres de casa, porque hoje eu me atrasei, inventei de arrumar um quarto da bagunça lá. Aí pronto, você já sabe, quando a gente inventa de organizar uma coisa, eu passo o dia todo de ir lá. Aí deixei a casa pra passar pano, pra poder tirar o feijão, mas as meninas, aí me empaiei hoje, então eu vou subir pra casa, terminar minhas coisas, que amanhã eu pego e lavo roupa e faço outras coisas. Então é isso, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.